Guilherme Campos, vamos falar com o Guilherme, dá o Guilherme aí. Olha, depois da mãe confessar que matou o filho e o adolescente, dois homens foram presos por suspeita de envolvimento no assassinato. Qual seria a participação desses homens no crime? Bom dia. Bom dia, William, bom dia a todos. Segundo o promotor que investiga o caso, eles foram contratados pela mãe para agredir o adolescente. Durante as agressões, a mulher mandou matar o filho, mas eles se recusaram. Por isso, ela matou o jovem com golpes de faca. Depois, contou com a ajuda do marido para queimar e enterrar o corpo em um canavial. O crime só foi descoberto depois que o corpo do jovem foi encontrado. O casal está preso. Agora sabe qual o motivo do crime, William? A mãe não aceitava que o filho era homossexual.